Ele está, 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 ele está. O senhor está trocando o quê? Eu estou trocando aqui a marca com o Rio, com o Molonete. Estou fazendo todos os negócios, trocando, comprando, vendendo. Estou vendendo, comprando, vendendo. Onde é o senhor, Laiada? Campina Grande. Há muito tempo que o senhor está no Rio? 17 anos. Se você for vender, qual é o preço dele? 420, mas tem outro oferta. E o senhor aí? Bom, eu estou vendendo para ir embora para o norte, né? Compro, troco, vendo, faço qualquer negócio. Aqui é melhor ainda que o Nordeste. Aqui nós ganhamos dinheiro, o Nordeste ganhamos pouco. Aqui nós ganhamos dinheiro, o Nordeste. Aqui nós ganhamos dinheiro, o Nordeste. Aqui nós ganhamos dinheiro, o Nordeste. Aqui nós ganhamos dinheiro, o Nordeste.